Proposta para o mínimo regional é de quase 13% de aumento. Bióloga gaúcha do Greenpeace recebe liberdade provisória na Rússia. Polícia Civil faz operação de combate às drogas e Polícia Federal atua contra a pornografia infantil. A arte nos trilhos leva a entretenimento para usuários da Transurbi. O Jornal da TVE está no ar. Boa noite? Boa noite. Empresários e trabalhadores avaliam a proposta de reajuste do salário mínimo regional. Em ato público, o governo apresentou o projeto que será encaminhado à Assembleia Legislativa. Com cinco faixas salariais, o aumento proposto é de quase 13%. Se for aprovado, o novo mínimo regional entra em vigor em fevereiro. O governador Tarso Genro anunciou a nova proposta aos trabalhadores em frente ao Palácio Piratini. Nós estamos enviando, portanto, um projeto de lei para recuperar o salário mínimo do Estado em 12,727%. Com o reajuste, a primeira faixa salarial, por exemplo, passa de R$ 770 para R$ 868. O projeto também quer criar uma quinta faixa, que chegaria a R$ 1.100 para os técnicos de nível médio. A proposta já foi entregue aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em regime de urgência e tem 30 dias para ser votada, mas pode até mesmo entrar em votação antes desse prazo. As entidades empresariais pediam aumento de 5,83% com base na inflação do ano. Evidentemente que as entidades de classe, como empresariado de modo geral, vai conversar, vai discutir, vai ponderar perante a nossa Assembleia que este valor é exagerado, na medida que ele é mais do que duas vezes e meia a inflação. Para os trabalhadores, o piso regional criado há 12 anos deveria ser 30% acima do nacional. Com a atual proposta do governo, a reposição chega a 20%. Empresários têm chantageado a sociedade e o governo afirmando que a valorização do salário mínimo regional pode gerar desemprego. Isso não para de pé. Esta reflexão, eles já foram derrotados por ocasião da negociação feita no governo Lula da política permanente de reajuste do salário mínimo nacional, que na época varia menos de R$ 100. Hoje o salário mínimo nacional vale mais que R$ 300 e nunca se formalizou tantos trabalhadores no Brasil. O mínimo regional abrange mais de um milhão de trabalhadores gaúchos, sem acordo coletivo de trabalho, como empregadas domésticas e motoristas. Patrões e empregados avaliam a forma de remuneração. O pensamento é que, no longo prazo, um aumento muito significativo, muito fora da inflação, ele venha a trazer prejuízos na questão da produtividade empresarial, fazendo com que, com isso, as empresas, obviamente, ganhem menos e invistam menos. O empresariado tem recebido muitos estímulos para continuar mantendo e aperfeiçoando a competitividade dos seus negócios. Portanto, não é no salário que vai resultar em maior ou menor competitividade. Efetivamente, é na capacidade gerencial, na iniciativa empresarial e nos estímulos que o governo está dando. E colabora muito, nesse sentido, um salário fortalecido, porque o salário fortalecido se transforma em consumo. O trabalhador que recebe piso regional não vai comprar um iate, não vai comprar um avião, ele vai comprar mais sabonete, vai comprar mais feijão, mais insumo de limpeza e isso gira na economia. Municípios do interior do estado têm até esta sexta-feira para aderir ao passe livre estudantil intermunicipal junto à Metroplan. Já os estudantes das cidades da região metropolitana de Porto Alegre podem procurar as entidades estudantis das instituições regulares de ensino para receberem o benefício da isenção ainda em 2013. A medida beneficia estudantes com renda de um salário mínimo e meio que residem em uma cidade e estudam na outra. O respeito à diversidade sem preconceito. A aceitação de homossexuais, transexuais e lésbicas em locais como ambiente de trabalho está em discussão em Porto Alegre. Os dados são antigos, da década de 1950, mas é a última estimativa feita. O relatório Kinsey, um instituto americano de pesquisa sobre gênero, aponta que 10% da população mundial não é heterossexual. Separar, de alguma forma, é até pensar nelas de uma forma de exclusão. Eu acho que vale a pena pensar na diversidade sexual, onde nós temos vários arranjos dessa sexualidade, incluindo a heterossexualidade, a homossexualidade, a bissexualidade e também questões relacionadas à identidade de gênero, que daí a gente se refere às pessoas travestis e transexuais. Para debater as iniciativas pioneiras e que contemplem o respeito aos direitos humanos, a Secretaria Municipal da Saúde montou um seminário, juntamente com a URGS e outras organizações. Assuntos como a descriminalização, a dificuldade em conseguir emprego e a vontade em permanecer empregado foram debatidos. Muitas empresas ainda carecem de políticas de gestão de pessoas que permitam o acesso das pessoas com diferentes orientações sexuais às organizações e a inclusão dessas pessoas, uma vez já dentro da organização, num plano de carreira, numa possibilidade de ascensão, numa aceitação pelo grupo. Algumas pessoas, por ter dificuldade de conseguir emprego, no momento em que elas conseguem, que não são discriminadas no acesso ao emprego, elas acabam, às vezes, até suportando uma situação mais desfavorável, porque sabem que o mercado não é totalmente aberto a elas. Sandro é coordenador da Somos, uma ONG de direitos sexuais criada no Rio Grande do Sul. Para ele, o gaúcho, que é considerado um povo machista, está mudando. Também ressaltou que travestis e transexuais são os mais vulneráveis, mas não há como generalizar a origem do preconceito. As pessoas mais jovens têm menos preconceitos do que pessoas de outras gerações. Também existe a questão de acesso à informação. Quanto mais escolaridade, há pesquisas que apontam que os sujeitos são menos preconceituosos. Vivemos, sim, uma sociedade cada vez menos preconceituosa, mas também sujeita a muitos retrocessos por conta de faltas de leis e faltas de proteção mesmo. No próximo bloco, bióloga gaúcha do Greenpeace recebe liberdade provisória. Mas Ana Paula Maciel ainda não tem data para a saída da prisão russa. Obrigada. Obrigada.